É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ah, escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O brabo do momento é o DJ Vitinho 5 Tá brotando no plantão pra tirar foto com revólver Debochada, tá nem aí pra nada A nossa tropa tá presente que explode no barril Que explode no barril Ela que se vai Tá brotando no plantão pra tirar foto com revólver Os cria tá presente que explode Ela quer sentar por cria, porque não amacenta forte Vem girando a glocada, vem girando a glocada Quica na vara, senta na vara, quica na vara, senta na vara Quica na, quica na, quica na, quica na vara, vai Vai ter baile na favela, é isso que ela queria Se tem baile na favela, é tudo que ela queria Toma, 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 toma sarradão dos cria Toma, 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 toma sarradão dos cria Tá brotando no plantão pra tirar foto com revólver Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock De dia é só, a noite é o meio a dois Vai deslizando com o fuzil na mão Vai deslizando com o fuzil na mão Tá querendo a faixa preta só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria porque não amaceta forte Porque não amaceta forte Escuta o que eu te digo Escuta o que eu te digo O brabo do momento é o DJ Vitinho Cinto